A deus ingrata A deus ingrata Só nos ando bom embora Dar carinho a quem não ama É jogar carinho fora Estou entregando flores Pra quem só merece espinho O melhor jeito que tem É sair do seu caminho O melhor jeito que tem É sair do seu caminho A deus ingrata Só nos ando bom embora Dar carinho a quem não ama É jogar carinho fora A deus ingrata Só nos ando bom embora Dar carinho a quem não ama É jogar carinho fora A deus ingrata Só nos ando bom embora Dar carinho a quem não ama É jogar carinho fora A deus ingrata Só nos ando bom embora Dar carinho a quem não ama É jogar carinho fora Você veio em minha vida Você veio em minha vida Destruir a minha paz Um amor dessa maneira Eu não quero nunca mais Um amor dessa maneira Eu não quero nunca mais A deus ingrata A deus ingrata Só nos ando bom embora Dar carinho a quem não ama É jogar carinho fora A deus ingrata A deus ingrata A deus ingrata A deus ingrata A deus ingrata